Oi amigos, tudo legal com vocês? Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje a gente vai abrir mais um do X-Polay Isso, mais um Play Kids Explorer, mostra pros amigos o que que é Eu não sei porque eu tenho um olho Deixa eu ver Ah, ele tem um olho ali do X-Polay Porque o X-Polay é que fica procurando as coisas A gente ganhou mais um, todo mês chega um pra gente diferente Vamos mostrar pros amigos o que que tem nesse E qual que vai ser a história dessa vez Aí Opa Faz assim, põe aqui, põe aqui assim A gente vai abrindo aqui O que? Qual que é a história dessa vez? Olha só Você sabe que é você, né? Vamos ver como que é a história Amigos, a nova história do Benício aqui Benício em a Festa do Sol Que legal Você vai abrir? Aqui, eu vou abrir Quer que o papai te ajude? Ah, você conseguiu já Ah, muito bem Esse kit do Play Kids Explorer é muito legal, hein filho? Essa é a história, depois o papai vai ler pra você Começa igualzinho Começa igualzinho que eles estão naquela casinha deles, né? A casinha que é o clubinho deles Olha amigos, um kit de adesivos, ó Bem legais Depois o pequeno gosta de colar no armário dele Dá uma olhada aqui no armário do pequeno Como é cheio de adesivos Daí depois ele pega e vai colar os adesivos ali também Sim Ah, essa é a surpresa do mês Olha aqui, ó Vamos ver o que que é Monte sua própria pedra do sol Isso aqui vai ser muito legal Olha amigos, dentro do kit do Play Kids Explorer Vêm os cards mágicos A gente usa o aplicativo do Play Kids Pra gente brincar com isso aqui É muito legal Já vou mostrar pra vocês Olha amigos, pra vocês verem os cards mágicos Vocês vão precisar baixar o aplicativo Play Kids no celular Aí vocês pedem pro papai e pra mamãe baixar no celular de vocês aí Pra vocês usarem as cartinhas Ó, vocês vêm aqui no Explorer, ó Clica lá, filho Clica Isso Aí você clica aqui, ó Usar a câmera mágica Aí Pega o card lá Olha amigos O pequeno vai colocar pra gente o card mágico atrás, ó O pai vai levar o celular lá com o aplicativo aberto Olha lá, filho Levanta O homenzinho sai Aí Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá, ó Ele tá do teu lado, deixa eu ver Não, fica paradinho assim Deixa eu mostrar pros amigos Olha amigos, ele leva junto, tá aí, ó Os Zé se alhama Vamos abrir no aplicativo pra ver Olha lá, amigos, que legal Deixa pra cima Olha que bonitinha Ela sai junto, ó amigos Vamos pôr pro Vinícius ali e ver Assim, ó Olha lá agora, amigos Esse aqui Olha lá 5 O papai quer mostrar, olha lá, filho Olha que legal, amigos Ele fica Ele fica em 3D o desenho É muito bacana, filho Esse aqui é o último card, amigos Ó, a gente vai abrir Vocês vão ver o que vai acontecer Uou Aí ele abre a parte do aplicativo Que é pra pintar, filho Deixa eu desenhar Olha que super legal Que tá ficando o seu desenho, filho Viu, amigos Que legal que é esse aplicativo Do Play Kids Bem bacana E vocês sabiam Que tá com uma promoção Play Kids Explorer O primeiro mês Do kit é gratuito pra vocês Tem um link aqui embaixo Na descrição do vídeo Que encaminha lá pro Play Kids Explorer Daí vocês preenchem os dados E eles enviam pra vocês É isso, filho? Hein, grandão? Mostra pros amigos A Pedra do Sol Que a gente montou Olha aqui, amigos A gente conseguiu montar, ó Ele veio junto com o kit Do Play Kids Explorer Sabe o que é isso aqui, filho? É A Pedra do Sol Ela era o calendário Maia Eles usavam Olha, a gente colocou aqui a data A gente tá Isso Dia 18 de junho Uma segunda-feira hoje Fala pros amigos assim, ó Se vocês gostaram do vídeo O que que não pode esquecer de fazer? Dá um like Dá um like pra gente aqui embaixo Clica no gostei Na mãozinha É isso, filho Então tá bom Fala pros amigos assim, ó A gente se vê no próximo vídeo Vamos ver no próximo vídeo Manda um beijo Um beijo Tchau, amigos Tchau, amigos Tchau, tchau